Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, mais uma quarta-feira e mais um dia de lançamento. Retomando aqui esse quadro, já tivemos o Memento Mori, do The Past Modes, e o Songs of Surrender, do U2, nas semanas anteriores. E hoje é dia de um dos lançamentos mais falados do ano, talvez o mais falado até agora. Eu estou com ele aqui, Seven Two Seasons, o novo álbum do Metallica. No fim do vídeo eu mostro mais aqui esse LP duplo, com mais detalhes para vocês. E eu digo que até agora é o grande lançamento do ano, porque o Metallica sempre desperta esse tipo de comoção. Afinal, estamos falando de uma das bandas mais famosas do planeta, e também do primeiro disco deles, Inéditas, em sete anos. Pois é, sete anos. Nos anos 60, 70, uma banda fazia sua carreira toda em sete anos. Agora é um disco de sete em sete anos e os fãs que lutem, né? E bom, Seven Two Seasons, 72 estações, o título do álbum. E ele tem esse título por um motivo interessante, né? O James Redfield explicou, abre aspas, 72 estações, saiu de um livro que eu estava lendo. E 72 estações são basicamente os primeiros 18 anos de sua vida. Como você evolui, cresce, amadurece e desenvolve suas próprias ideias e identidades depois dessas primeiras 72 estações do ano. Ou seja, segundo essa teoria, sei lá o que seja, o que somos é o que foi moldado nos nossos primeiros 18 anos de vida. E talvez seja isso que a banda queira mostrar nesse disco, o 11º de estúdio do Metallica. Aqui eu não estou contando o Lulu, né? Aquele disco gravado com o Lou Reed. Esse álbum aqui, só no dia 14 de abril, uma coprodução do Greg Fiedelman, juntamente com o James Redfield, o Lars Eurich. Os mesmos responsáveis pelo anterior, o Hardwired to Self-Destruct, de 2016. Isso já explica muita coisa, porque, de um modo geral, esse novo álbum tem uma semelhança com o anterior. Embora, pelo menos na minha opinião, seja mais agressivo, potente e interessante. Mas fato é que quem esperava um Metallica old school, pensando que a banda voltaria às origens, vai acabar se decepcionando. No fundo, tem pouco, muito pouco, por exemplo, de um Master of Puppets, e muito de um Death Magnetic, de um Hardwired, e também alguns pontos de contato com o Black Album, o famoso álbum de 1991, que se chama Metallica, conhecido como Black Album. Esse disco aqui, o novo, conta com nada menos que 77 minutos de duração. Teve a sua pré-produção iniciada em março de 2019. Muito tempo, né? Mas, tudo bem, tivemos uma pandemia no meio. E eu vou falar aqui, rapidamente, sobre cada uma das faixas, para depois dar a minha conclusão sobre o disco como um todo. E vou adorar ler as conclusões de vocês, também, nos comentários, porque fã do Metallica sempre gosta de comentar aqui no canal, que eu sei. E, bom, começando aqui, a faixa título, a primeira, 72 Seasons, abre o disco, me lembrou bastante as coisas do Black Album, uma sonoridade frenética, riff de guitarra marcante, a gente já sente o peso, o som, a gravação, a produção é muito caprichada, o volume dos instrumentos muito bem regulado, cada instrumento muito claro, o vocal do James Hetfield mais ainda, muito limpo, aliás, o Lars tocando demais, como havia um bom tempo, não tocava num disco do Metallica, o baixo do Trujillo está selvagem, como sempre. Enfim, essa faixa aqui é uma abertura que dificilmente algum fã vai reclamar. E aqui a faixa seguinte, Shadows Follow, tem uma energia muito boa, eu acredito que vai funcionar muito bem nos shows, eu também senti uma pegada do disco de 1991, acho que a faixa poderia estar tranquilamente lá, e se o solo de guitarra do Kirk não chega a ser muito emocionante nessa faixa, a canção tem um baita refrão, eu acho que é uma faixa válida aqui nesse disco. A seguinte é Screaming Suicide, ela é bem rápida, todas são, mas essa talvez um pouco mais, a letra fala abertamente sobre suicídio, a bateria do Lars aqui é impressionante, aliás, talvez a melhor performance do álbum todo seja a do Lars. E aqui, lado B, Sleep Walk My Life Away, ela é bem cadenciada, com destaque para o baixo, do Robert Trujillo, e ela, de certa forma, me lembrou Enter Sandman, do Black Album, de 91, mais uma vez. A faixa seguinte, You Must Burn, também remete ao Black Album, em especial a faixa Sad But True, ela é bem pesadona, tem um riff sombrio, e foi das que eu mais gostei também. E a faixa seguinte, Lux Eterna, talvez seja a que mereça um comentário mais demorado, apesar de ser a mais rápida do disco, com três minutos e meio de duração, foi o primeiro single do álbum, e ela começa com uma bateria nervosa, trash, até o talo, aqui sim uma remissão aos álbuns iniciais do Metallica, ela possui uma letra mais esperançosa, digamos assim, ao contrário do restante do álbum, que conta com letras mais sombrias e atormentadas. Nessa canção, o James canta, a antecipação na dominação de um mar de corações batendo, como um só, unidos. Quando do lançamento do disco, o James falou, houve muita escuridão em minha vida, em nossa carreira e nas coisas que aconteceram conosco, mas sempre tendo um senso de esperança, sempre tendo a luz que está nessa escuridão. E a letra é sobre isso. Nessa música, o Metallica, de fato, cumpre a promessa da proposta do disco, de olhar para trás para os seus primeiros 18 anos, rememorando a new wave of British heavy metal da forma que a banda começou. Para mim, é disparada a melhor faixa do disco. A única pena é que quem escutou esse primeiro single, imaginando que o álbum todo ia seguir por esse caminho, enganou-se redondamente. Mas seguimos adiante aqui, Crown of Barbed Wire, é uma faixa bem sombria, densa, com riff selo de qualidade do Metallica. Já a seguinte aqui, Chasing Lights, me lembrou muita coisa do Death Magnetic, o disco de 2008. A seguinte é If Darkness Had A Sun, é outra que eu gostei bastante, tem um vocal matador do James Hetfield, e uma letra muito bacana, que diz o seguinte, Se a escuridão teve um filho, aqui estou eu. Tentação ao seu pai. Se a escuridão teve um filho, aqui estou eu. Eu tomo banho em água benta. Tentação me deixa em paz. Aliás, é importante que os fãs escutem o álbum, prestando atenção nas letras, porque talvez o James nunca tenha sido tão pessoal, tão franco e tão sincero nelas. Está certo que a sonoridade do heavy, do trash, de certa forma, faz com que a gente deixe a letra um pouco de lado, mas nesse caso específico desse disco do Metallica, eu sugiro que, ao menos uma audição, o ouvinte preste atenção, ou pelo menos procure as letras traduzidas na internet, porque já vai quebrar bastante o galho, né? E aqui, encaminhando para o último lado do disco, o lado D, né? Too Far Gun, é outra faixa muito boa, outra que tem tudo para funcionar, bem nos shows, tem uma letra sobre alcoolismo, né? Mas uma letra bem franca, do James Hetfield. Room of Mirrors, é outra bem exuberante, pesadíssima, e o álbum fecha com Inamorata, certamente a faixa mais longa da carreira do Metallica, com mais de 11 minutos de duração, e ao mesmo tempo que ela é meio diferente do que o Metallica já fez, ela é bem reconhecível. Tem grandes riffes, um ótimo solo do Kirk, nessa faixa em específico, eu acho que ele acerta demais. A música tem um quê de Black Sabbath, com seu riff lento, em outros momentos ela lembra até mesmo o Finn Lise, eu acho que é uma ótima faixa de encerramento, uma das mais fortes do disco todo, e uma das que mais deu falar, mais deu que falar, né? Nas rodas de discussão dos fãs do Metallica. Todo mundo, pelo que eu ando lendo aí, está comentando sobre essa música, pelo fato dela ser um pouco mais diferente. E bom, em resumo, eu acho que esse Seven Two Seasons é um bom álbum, assim como o anterior, eu acho que ele dialoga bem com a fase pós-Black Album, de 91, né? Essa fase da banda do Metallica. A minha crítica é que ele é gorduroso, ele é muito longo, e às vezes acaba soando repetitivo. Em muitos momentos as texturas sonoras são parecidas, alguns riffs bem repetitivos, o Metallica que mais uma vez peca pelo excesso. Desde que começou a era do CD, os álbuns do Metallica ficaram muito longos. Agora que voltamos à era do LP, a banda poderia gravar discos mais curtos, né? Isso aqui poderia ser um baita álbum, de 45, 50 minutos, 7, 8 faixas, né? Ao invés das 12, na minha opinião. E sim, 72 Seasons não chega perto dos clássicos Ride the Lightning ou Master of Puppets. Na verdade, o álbum não tem nada de muito novo, do que o Metallica já andava fazendo nos últimos trabalhos, mas também de mais de 40 anos de estrada, né? A gente, eu pelo menos não espero isso. De um modo geral, eu acho que os fãs vão gostar, com exceção, claro, daqueles mais radicais, que ainda pensam que o Metallica um dia vai gravar um novo Master of Puppets, desculpa, mas não vai. Assim como os Rolling Stones não vão lançar um novo Exile Main Street, o The Who não vai lançar um novo Who's Next, o que passou ficou lá nos anos 70, 80, 90, ficou, agora é outra coisa, e a gente tem que entender até onde a banda pode chegar, né? O que a gente pode esperar do Metallica, na minha opinião, é exatamente isso que eles lançaram. E, na minha opinião, 72 Seasons é um disco digno, honesto, que dá pra saciar a sede de quem estava aí há 7 anos esperando um trabalho novo do Metallica. É um álbum intenso, sem baladas, depois de 40 anos, eu acho que tá de bom tamanho, 40 anos de carreira, né? Só o tamanho do disco que eu acho que realmente poderia ter sido menor. E tá aqui 72 Seasons. Como eu prometi, eu vou mostrar um pouco da LP pra vocês. Tem essa capa amarela. Tem gente que adorou, tem gente que não gostou. Eu, bom, não adorei e também não odiei. Pra mim é normal, assim, quando você abre aqui, fica mais bonito. Eu não sei se dá pra ver direito. Tô tampando aqui o microfone, não sei se o áudio vai piorar. E semana passada eu mostrei o disco do U2, né? Que cada lado, assim, tem um integrante. E aqui é a mesma coisa, né? Vou mostrar pra vocês. O vinil é preto, né? Como eu acho que tem que ser. E aqui tem um encarte. Aqui as letras. E vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam do disco, né? Bom, já falei, desculpa, eu não tenho tempo de responder um a um. Mas eu adoro ler, seja elogiando o vídeo, seja falando mal. Às vezes a gente aprende muito com quem não concorda com alguma coisa. Desde que seja com educação, sempre, né? E aqui só pra mostrar que é vazado, né? Essa abertura aqui do lado interno do LP. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lançamentos aí bombando nessa fase que eu tô retomando, né? Esse quadro. Lançamentos, goste-se ou não das bandas. Lançamentos muito importantes, né? Metallica, The Past Mode e U2. Semana que vem eu nem sei qual é. Eu anotei aqui, mas tá tudo tão bagunçado. Mas acho que também vai ser alguma coisa grande aí. Então é isso. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Comentem o que vocês acharam desse novo álbum do Metallica. E quarta-feira que vem, mais um lançamento aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau.